Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal, mostrando aqui para você ver a planta alecrim do campo. Olha só, uma planta muito fácil de ser cultivada, vou aproximar aqui para você ver, porque muita gente tem dúvidas confundindo o alecrim com o alecrim do campo, é totalmente diferente. Olha só para você ver as folhas como são, umas folhas bem fininhas, bem compridinhas. O alecrim do campo tem um cheiro muito forte também, o cheiro até é bom, atrai muitas abelhas também, porque o pessoal gosta de criar abelhas, e o mel que é produzido através dessa planta é um mel riquíssimo em propriedades medicinais, também o própolis, então é muito procurado para a produção de mel, fica cheio de abelhas o dia todo porque ela produz muitas flores, inclusive a propagação do alecrim é muito fácil, as sementes caem no chão, só de cair no chão ela fica lá, praticamente adormecidas, na primeira chuva elas brotam, então a propagação é muito fácil, a gente tem que estar sempre fazendo um controle para não literalmente virar praga, porque ela vai alastrando muito facilmente por todo o terreno, então a propagação é muito fácil. E aproveitando aqui eu vou responder a galera, que o pessoal de vez em quando vai tendo as dúvidas, e vai mandando as perguntinhas pra gente, me perguntaram aí qual que é a época certa para fazer o plantio do alecrim, se pode ser plantado o ano inteiro, se tem uma época mais específica, então é o seguinte, o alecrim, se você puder regar todos os dias aí, principalmente no finalzinho da tarde, você pode plantar o ano todo, em qualquer época do ano, é uma planta muito resistente. Agora se você não puder ficar regando, não tem aquele tempo aí pra ficar tendo cuidado aí com a planta, o ideal é que você plante no finalzinho do ano, na estação chuvosa, geralmente a partir de novembro, porque a própria chuva vai fazer o trabalho aí, e vai regar pra você. Então se você puder regar, plante o ano todo, em qualquer época do ano, caso contrário, escolha a estação chuvosa pra você fazer o plantio. Lembrando aí que a planta é muito resistente, ela não adoece facilmente, é muito forte, tolera geadas também, ela não adoece, é muito resistente. É considerada uma planta medicinal muito poderosa, muito rica em nutrientes, e lembrando aí também que ela pode chegar até 3 metros de altura, mas não é uma árvore de grande porte. Os galhos são fininhos, mas ela cresce na média de 3 metros, mas são galhos bem finos. E praticamente em um ano, a planta já começa a produzir sementes aí pra aumentar a sua plantação, na média de um ano aí. Tá certo? Então respondendo o pessoal aí que me perguntou a respeito da planta alecrim do campo, a época aí do plantio é isso aí. Olha só como ela tá bem verdinha, planta muito forte. Se eu fosse você, eu dava uma pesquisada no Google aí só pra você ter uma noção da quantidade de benefícios que essa planta tem, muito utilizada pra fazer chás. E o pessoal pediu pra mim gravar um vídeo aí, passando um detalhe aí sobre a época do plantio. Então é isso aí, o pessoal me perguntando também se eu envio as mudas pelo correio. Eu não envio mais muda pelo correio, tá certo? Dá muito problema, as mudas morrem, demoram a chegar. Então mudas, qualquer muda aí de planta não é recomendado a gente mandar pelo correio devido a este problema aí que o correio sempre atrasa. Eu faço envio apenas aí das sementes. Inclusive eu vou até deixar o link aí da compra na descrição aí do vídeo pra você que quer comprar sementes, tá certo? E mudas, infelizmente, a gente não envia mais. Então hoje mostrando aqui essa planta alecrim do campo, vou mostrar novamente aqui bem de pertinho pra você ver, não ter dúvidas. Olha como a folha é bem fininha. Folhas bem finas. Vou mostrar esse galho aqui. Tá ventando bastante aqui, por isso que tá difícil de gravar. Mas acho que deu pra você acompanhar aí e não ter dúvidas a respeito do alecrim do campo. Certo? Então valeu, mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, todos os dias a gente vai postando as novidades. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu! E a gente se fala no próximo vídeo. 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 E a gente se fala no próximo vídeo.